e salve rapaziada tranquilaço com vocês fazendo mais um vídeo sem assinar aqui para o nosso queridíssimo canal garinha hoje é o seguinte velho para muitas pessoas aí que não estão sabendo sim pessoal hoje de madrugada né como sempre teve aí a nova vamos supor a nova atualização aí uma mini atualização dentro do All Star Store Defensa pessoal e garinha chegou aí pessoal um novo evento tá é aonde você ganha novos personagens mas nesse vídeo pessoal eu vou tá explicando para vocês como que vocês conseguem ganhar esses novos personagens aí que chegou nessa nova atualização Beleza então garinha fica comigo aí até o final do vídeo que eu vou tá te explicando como é que funciona e como galera que pega esses novos personagens só que antes cara já chega deixando aquele seu likezão insano aí no vídeo se você também é novo cara já se inscreva ativa o sininho para não perder mais de uma live e um vídeo aqui no nosso querido canal Beleza então para esse vídeo que era uma meta de 500 likezão demorou querinha a gente tava esperando aí né pessoal que finalmente ia tá chegando aí o novo passe de batalha né que é o Star Pass só que infelizmente pessoal como vocês podem ver o passe saiu e o fruit falou que vai chegar amanhã que é que amanhã que é sexta-feira Beleza só que então garinha ele colocou aí um novo evento dentro do jogo pessoal que é simplesmente esse evento aqui pessoal tá onde parece aí meio que um passe né pessoal um passezinho aí beleza e aqui garinha tem aqui as recompensas que você vai fazendo conforme você vai jogando o jogo Beleza então garinha vou tá explicando para vocês como é que funciona e como você pega esses personagens tá bom cara o primeiro personagem aqui garinha é muito muito simples tá basta você vir lá no sumo e pegar os personagens 255 estrelas Beleza é muito simples cara ó eu vou vir aqui e vou tá pegando junto com vocês beleza eu vou tá trocando aqui a minhas as minhas gemas por esmeraldas e vamos tá pegando ali alguns personagens no sumo cinco estrelas tá E aí vou mostrar para vocês como é que funciona tá bom dois mil anos depois tá ok garinha cara eu fui eu fui ali troquei para 1500 esmeralda beleza então no total a gente tem três girinhos aí de 450 para tentar pegar aqui os cinco estrelas Beleza então vamos lá garinha vamos tá pegando aqui vou quer dizer vamos tá tentando pegar né mas com certeza vai vir cara se não vim é ó beleza já pegamos um dois e três já pegamos três tá bom tá aqui mais dando mais um girinho tá pessoal e como vocês podem ver cara realmente funciona tá galinha lá ó eu vim aqui ó já peguei três falta só mais dois dois aqui a gente vai tá pegando aqui o próximo personagem tá bom então vamos dar aqui mais um girinho né de 450 tá pegando mais dois cinco estrelas Beleza lá ó fuma aqui vamos lá e prontinho pessoal pegamos mais dois aqui ó pegou uma saber e pegando mais um barba com mais um barba branca então automaticamente a gente já ganhou aqui o outro personagem tá pessoal que é isso aqui ó quando você pega cinco cinco personagens do sumo tá bom cara esse personagem aqui pessoal que é o principal aí do evento em si cara para você conseguir ganhar ele é muito muito simples basta você ficar evoluindo personagens como sim black evoluindo personagem cara vou dar um exemplo aqui muito fácil e muito simples ó eu vou descer lá embaixo beleza e vou tentar achar aqui um personagem de evolve pessoal tá bom eu vou pegar aqui um personagem personagem que ele tem evolução aqui então ó vou pegar aqui um personagem que ele tem a evolução isso aqui ó vamos ver se eu consigo evoluir ele a não consigo cara Beleza vou te deixar aqui ó esse aqui chat ó vamos lá então galinha você vai vir aqui vai tá pegando aqui um personagem e vai tá evoluindo ele tá pessoal e cara e quando você quando você evoluir aqui automaticamente vai tá contando aqui ó tá vendo tá vendo pessoal tava 30 já aumentou para 31 cara então pessoal quanto mais você se você der os 30 eu e vou isso aqui você vai tá liberando aqui esse personagem agora pessoal o último personagem aqui é o personagem mais complicado de você tá ganhando cara sim literalmente esse personagem é o mais complicado porque porque pessoal você tem que tá utilizando os seus bilhetes cara e sabe aí pessoal que você ganha um um bilhete por dia não são três e sim só apenas um cara então pessoal na teoria para você conseguir completar aqui as 20 os 20 modo do bilhete cara você teria que tá gastando robux sim pessoal você teria que tá gastando no robux ou você simplesmente tá ganhando tá ganhando bilhete e tá fazendo aí né a cada dia vamos supor você se você tem um bilhete por dia então não tem que ser 20 bilhetes então então vai demorar 20 dias aí para você tá conseguindo pegar esse novo personagem cara o black mas como pensa o gastar robux na minha teoria eu cara sendo bem sincero não daria se você não é um cara criador de conteúdo tal algo do tipo que nem eu não recomendo como eu sou criador de conteúdo eu vou ver se consigo tá pegando esse personagem para estar mostrando para vocês beleza mas fora isso não compensa você está ligação no robux pessoal vai ali pega pegou ganha um bilhete vai ali usa aqui o bilhete aqui ó no modo do bilhete que é aqui ó tá pessoal ó você vem aqui ó a black bem o bilhete beleza vem aqui ó jogo aqui o modo aqui do bilhete ó tanto aqui no primeiro mundo quanto no segundo tá e vai lá joga espera da outro dia joga de novo beleza porque assim pessoal aos pouquinho ali você vai tá somando aqui nesse nesse último personagem aqui que é o eu acho que é o mais difícil está pegando tá bom pessoal então garinha o evento ele é bem simples tá pessoal ele não é difícil de você tá fazendo tá principalmente o primeiro o terceiro segundo é bem tranquilo já o último ali é mais complicadinho porque já tem que gastar robux beleza então garinha cara é muito simples é muito fácil pessoal se você curtiu o vídeo aí não esqueça de deixar aquele seu like zão aí no vídeo se você também é novo já se inscreva ativa o sininho garinha espero ter ajudado você e cara a tá explicando aí como é que funciona esse novo evento tá bom e também pessoal comenta aí cara o que você achou aí desse desse evento o que você achou aí dessa cara vamos falar dessa mini update dentro do all star story defense lembrando pessoal que a big update vai ser amanhã pra garinha então não fique tipo bravos aí a cara foi muito ruim e tal lembrando que amanhã vai ter outra update tá bom então pessoal ficando por aqui tá até o próximo vídeo tamo junto e fui